E vou, vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direita de play, eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é praça da raça Brasil. E vou, vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direita de play, eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é praça da raça Brasil. Vem cá, vem cá! E vou, vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direita de play, eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é praça da raça Brasil. E vou, vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direita de play, eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é praça da raça Brasil. E vou, vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direita de play, eu sei que vou, com direita de play, eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é praça da raça Brasil. E vou, vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direita de play, eu sei que vou, com direita de play, eu sei que vou, com direita de play, eu sei que vou, com direita de play. E vou, vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direita de play, eu sei que vou, com direita de play. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?